O NACIONAL O NACIONAL O NACIONAL Com a responsabilidade daquilo que fizemos menos bem hoje e dar já uma resposta no próximo jogo A equipa assuma duas derrotas consecutivas e temos que isso possa abalar a confiança da equipa Sim é normal que em algum momento mexa por isso é que eu disse que a parte importante é essa mesmo conseguir lidar com a parte psicológica com o nosso consciente não nos deixar abalar por esses dois resultados são de longe ou foram de longe tudo que não queríamos mas agora não há tempo para lamentar há tempo para ver e rever o que fizemos menos bem assumir as responsabilidades e estar preparados na máxima força para o próximo jogo em casa e voltar às vitórias que é esse o nosso objetivo